Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci Hoje eu quero lembrar como é ser feliz Lá nossas crianças brincavam mais Hoje vivemos dias sempre tão iguais O tempo vai, vamos decidir Vamos sonhar antes de dormir Vem me visitar e não repare que hoje é casa e eu nem vou arrumar Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixo as plantas hoje Nem vou regar que a chuva vai trabalhar Enquanto ela cai vamos conversar A vida é partir Juntos vamos ser felizes Como naquela rua Continua aqui Música 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 Música